Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Vamos relembrar um pouquinho a aula passada? Na aula passada, nós assistimos a um vídeo que retratava sobre alguns animais, certo? No vídeo foi possível observar os animais, foi possível observar as árvores, várias plantas foi possível observar. A água, isso mesmo. Agora, crianças, nesta aula eu trouxe para vocês uma maquete. Esta maquete é a representação de dois ambientes. Vamos observar? Podemos observar na maquete que tem essa parte que tem muitas árvores e alguns animais. Estão observando aqui? Muito bem! Bem, este outro lado da maquete nós podemos observar o quê? Que tem árvores, árvores frutíferas. Estas árvores têm o quê? Frutos. Podemos observar alguns animais e uma casa, isso mesmo. Aqui neste lado da maquete nós podemos observar que tem árvores frutíferas, alguns animais que nós podemos criar em casa. Então, estão observando? Aqui atrás tem um cercadinho onde aparece mais alguns animais, certo? E também tem uma moradia. O outro lado tem o quê? Muitas árvores. Então, vamos observar? Já podemos aqui observar que é a imagem de um animal, da onça pintada. E outro também, bem aqui, certo? Alguém sabe qual é este animal? É uma capivara, a imagem de uma capivara. Certo, crianças? Então, vamos agora estudar, continuar a nossa aula sobre animais domésticos e animais selvagens. Com a representação da maquete, nós podemos observar que os animais selvagens, eles estão livres e vendo livre nas florestas, certo? Nas matas. E os animais que são domesticados, animais domésticos, eles são criados no conforto da nossa casa. Que pode ser em um apartamento, ou pode ser em uma chacra, ou em um sítio, enfim. Onde os seres humanos estão, os animais domésticos estão ali no mesmo convívio. Já os animais selvagens, eles têm um convívio diferente dos animais domésticos. Afinal, eles são seres selvagens, seres silvestres. Eles não necessitam do cuidado dos seres humanos. Eles podem viver livremente na floresta. Lembrando que se os animais, alguns desses animais que são animais selvagens ou silvestres, como falamos, Eles forem criados em cativeiro. Aí é uma outra situação. Porque se eles forem criados em cativeiro, eles necessitam de todos os cuidados dos seres humanos. Mas vamos refletir um pouquinho? Será que um lugar para os animais selvagens, esses animais silvestres, viverem no seu habitat, viver das formas que eles, que seria melhor para eles? Será que seria melhor criar um desses animais silvestres na nossa casa? Ou será que um lugar para eles viverem bem melhor, viverem mais saudáveis, seria a floresta? Vamos pensar então, certo? Este pensamento, vamos ficar para nós, certo? O lugar dos animais selvagens são na floresta, criados livres, certo? Mas, quando eles são criados em cativeiros, eles necessitam de todos os cuidados dos seres humanos. Muito bem. Já os animais domésticos, eles são totalmente dependentes do ser humano. Dependente um pouquinho para a sua alimentação, que os seres humanos precisam ali ter todo o cuidado com a alimentação adequada para o seu animal de estimação, para os seus animais domésticos. Assim como outros cuidados, como vacinação, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês a imagem de alguns animais. E vocês vão me dizer se esses animais, eles são... Se este animal que eu vou mostrar a imagem é um animal doméstico ou ele é um animal selvagem. Então, eu vou pegar aqui... Vamos observar nesta imagem. Aqui nós temos a imagem de um animal. Quem é que sabe o nome dele? É uma vaca. Será que a vaca é um animal silvestre ou ele é um animal doméstico? Ele é um animal doméstico. Muito bem. Eu já vou até deixar ele para este lado, certo? Podemos criar a vaca em uma fazenda, em um sítio onde tenha bastante espaço para ela. Agora, eu vou pegar aqui um outro animal. Alguém sabe o nome deste animal? A imagem deste animal? Este aqui é uma anta. Isso mesmo. Será que a anta é um animal selvagem, um animal silvestre? Ou ela é um animal doméstico? Ela é um animal silvestre ou selvagem, como falamos. Muito bem. Então, vou deixá-la para este lado. Vou mostrar mais um animal. E este aqui? É um animal selvagem ou é um animal doméstico? Este todos conhecem. É o cavalo. Muito bem. O cavalo é um animal doméstico. Isso mesmo. Pode ser criado em uma chacra, em uma fazenda, um lugar que tenha espaço para ele ficar bem... Ele... Para que este animal fique aos cuidados dos seres humanos. E este animal, vocês sabem qual é o nome dele? Qual é este animal? É uma ovelha. Muito bem. A ovelha é um animal silvestre? Será que é um animal selvagem? Não. Ela é um animal doméstico. Isso mesmo. Vou colocá-la para este lado. E este animal? Qual é o nome deste animal? Alguém conhece? Alguém já viu? Este animal aqui, nesta imagem, é de uma capivara. Isso mesmo. Será que a capivara é um animal doméstico? Ou é um animal selvagem? Silvestre? Sim, é um animal silvestre. Um animal selvagem. E este? Quem sabe o nome deste animal? É um galo. O galo é um animal silvestre ou um animal selvagem? O galo é um animal doméstico. Isso mesmo. Vamos para mais um. E este animal? Alguém sabe o nome dele? É uma onça pintada. Muito bem. A onça pintada é um animal doméstico ou é um animal selvagem? É um animal selvagem, silvestre. Isso mesmo. Então, vou deixá-la para este lado. Crianças, além dos animais, também existem as plantas. Nós observamos as plantas também no vídeo. Vocês lembram? Vocês sabiam que existem plantas que elas nascem naturalmente no ambiente? Na natureza? Isso mesmo. Existem plantas que nascem naturalmente na floresta. E outras que são plantadas. Plantamos as sementes e delas nascem várias plantas. Pode ser uma planta que seja, que dê frutos, como são as frutíferas, ou outros tipos de plantas. Eu também vou mostrar para vocês algumas plantas, algumas dessas plantas, que são plantas cultivadas, ou seja, são as plantas que nós plantamos, e outras que são plantas nativas, que nascem espontaneamente. Então, eu tenho aqui o mamoeiro, que é a árvore que produz o mamão. A árvore que produz o mamão é uma árvore cultivada. Isso mesmo, é uma planta cultivada. Nós cultivamos ela. Pode ser plantada até no terreno da sua casa, no seu quintal. Certo? Aqui nós temos uma outra, que é o cajueiro. O cajueiro também pode ser plantada no quintal. É uma árvore cultivada. Desde que o quintal tenha bastante espaço para ele se desenvolver. Agora, vamos observar esta árvore aqui. Esta árvore é uma seringueira, isso mesmo. Esta árvore aqui produz um látex, produz a borracha, certo? Através do látex, que é retirado do tronco da árvore, que desta árvore seringueira, que é produzido a borracha, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de planta nativa. Elas são semeadas, são plantadas através dos próprios animais que vivem na floresta, que vão recolhendo ali os seus frutos e vão fazendo a dispersão desse fruto. Ou seja, vão distribuindo esses frutos pela floresta e a cada fruto, cada semente dessa, vai nascer uma nova árvore. Temos aqui, ó, uma outra árvore. Esta árvore é a angelim. É uma árvore bem alta, uma das maiores. Esta árvore também é muito utilizada para a produção de móveis, utilizados para a confecção de móveis. Esta árvore também é um exemplo de árvore nativa. Vamos conhecer uma outra. Esta árvore é a árvore jatobar. Isso mesmo. Ela também produz frutos e ela é um exemplo de árvore nativa. Também utilizado, essa árvore é utilizada nas construções também, como retirada da madeira. E o fruto desta árvore jatobar, ele é um fruto comestível. E ela também é um exemplo de árvore nativa. Os seus frutos também são, eles vão sendo replantados com a ajuda dos animais, que vão colhendo os seus frutos ali e vão fazendo essa dispersão na floresta. E acaba gerando novas árvores. Vamos para mais uma. Essa aqui. Esta árvore é a castanheira. A castanheira, ela também é um exemplo de árvore nativa. Ela depende de um ambiente que seja intocado, ou seja, que fique bem distante, fique bem dentro da floresta, para que assim ela possa florar. E ela floresce justamente com a ajuda dos animais. Afinal, os animais, alguns insetos, eles vêm próximo aos galhos, de onde tem as orquídeas, que geralmente ficam ali na floresta e bem próximo das castanheiras. E assim é possível fazer com que a castanheira, as suas flores sejam polenizadas. E assim, com essa polenização, é feito de novo, ela vai florar e vai dar novos frutos. Os frutos da castanheira também caem com a imensa altura. E ele é feito a colheita desses frutos, mas pelo homem. Mas alguns animais também ajudam essa dispersão das sementes. De que forma? Principalmente as cotias, que pegam esses frutos e depois enterra para comer depois. E ela acaba esquecendo e ali nasce uma nova árvore. A nossa aula de hoje, crianças, chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.